Ainda há muita dúvida com relação se Jesus teve esposa, se Jesus teve mulher, se era Maria Madalena ou se ele não teve ninguém. E eu criei um vídeo aqui fazendo a continuidade da série sobre a história do universo, ao qual eu falo sobre Micael de Nébado, que é Jesus, só que no seu esplendor, não Jesus encarnado aqui na Terra, aqui em Urante. E houve ali uma pequena polêmica entre os nossos irmãos, que já são leitores do livro de Urante há mais tempo, e que possivelmente possa acontecer com pessoas que também são cristãos e que pelo título do vídeo lá, onde eu boto esposa de Jesus, possa vir a criticar sem ao menos ver o vídeo. Então eu resolvi criar esse vídeo para poder desmistificar de uma vez essa história. Jesus, Micael de Nébado, são a mesma pessoa. Quando eu falar Jesus encarnado, eu vou falar Jesus em Urante. Vamos para o livro de Urante a ver se Jesus era ou não era casado. E quando eu falo ele era casado, ele era casado. Ele tinha que se casar para dar um exemplo para você, para te mostrar como que é construir uma família. Ah, mas Jesus na Terra não construiu família, porque ele já tinha. E você é um dos filhos da família dele. Vamos conferir comigo? Na página 1144, trecho 9. O conceito cristão da trindade, que começou a ganhar reconhecimento perto do fim do século depois de Cristo, compreendia o Pai Universal, o Filho Criador de Nébado, e a Ministra Divina de Salvington, o Espírito Materno do Universo Local, e a consorte criativa do Filho Criador. Ah, mas Malvore, consorte pode ser companheira, consorte pode ter o significado de pessoa que divide o mesmo destino. Concordo plenamente. Só que quando os reveladores quis dizer consorte, ele quis dizer casada, ele quis dizer esposa, ele quis dizer cônjuge. Por quê? Vamos continuar no livro de Urante. Embora seja o soberano deste universo local, o Filho tornou público para os mundos o fato da igualdade entre ele e o Espírito em todos os dons de personalidade e atributos de caráter divino. E isso se transforma no modelo transcendental da organização da família e do governo mesmo para as criaturas inferiores dos mundos do espaço. Nós, criaturas inferiores do mundo do espaço. Nós, seres ínfimos, de inteligência ínfima. Isso é, de fato e de verdade, o auto-ideal da família e da instituição humana do casamento voluntário. Eu não estou inventando, está no livro de Urante. O Filho e o Espírito Mãe, não é? O Espírito Mãe não é a mãe do Filho, não. É o Filho Criador, Jesus, e o Espírito Mãe, a ministra, ok? A ministra lá do que apoiava ele. Agora, precediam, presidem ao universo de uma forma muito semelhante àquela pela qual um pai e uma mãe velam pela sua família de filhos e filhas. Você e eu. E Suprena, não é inteiramente, não é inteiramente fora de propósito, referir-se ao Espírito Materno do Universo, a ministra divina, como a companheira criativa do Filho Criador. É companheira o quê? Amiguinha de escola? Pode até ser, porque ela foi criada junto com ele. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas a companheira, ó, ó, companheira, esposa de Jesus, ok? Certo? Ah, é esposa de Micael. É, mas não deixou de ser de Jesus. Por que será que quando Jesus, na sua autógrafa, que ele foi filho material, que ele foi um Adão, ele não levou uma Eva? Por que será? Calma aí, tá? Vamos lá. Mais um detalhezinho aqui, muito interessante, que possivelmente alguns leitores do livro de Orante após não ter percebido, mas como eu tenho que ler, reler e reler os textos para poder fazer os vídeos, para poder deixar registrado no YouTube, então eu acabo tendo que ler e reler. Isso eu me toco nesses mínimos detalhes, porque você lê, reler, edita, volta, grava e fala, você percebe esses detalhes. Um outro detalhe que eu achei muito, muito interessante, documento 119, que fala o seguinte, Micael de Nebadon é a outorga de número 611.121 do Filho Eterno aos Universos do Tempo e do Espaço, na página 1513. Enquanto Jesus permanecia na montanha, falando com Gabriel, o pai da constelação de Edente apareceu em pessoa para Jesus e Gabriel, dizendo, Os registros foram realizados. A soberania de Micael, número 611.121, sobre o seu universo... Ou seja, é bem explícito que o número de Jesus, o número dele de identidade, que todo ser celestial, quando é criado, ele tem um número de criação. O número de criação de Jesus é 611.121, certo? Isso tá ok, né? Vamos agora para mais um detalhezinho, página 368, parte 33, no item 3 lá, o Filho e o Espírito. O Espírito Materno do Universo de Salvington, coligado a Micael no controle e na administração de Nebadon, pertence ao sexto grupo de Espíritos Supremos, sendo o de número 611.121 dessa ordem. Ou seja, para cada filho criador, é criado uma ministra divina. É criada um Espírito Materno para poder acompanhar esse filho criador em sua carreira de outorga, sua carreira de universo afora, de criação. Aí você me pergunta, por que que para todo filho criador é proibido ele se casar? É simples. Jesus não poderia se casar aqui na Terra? Jesus, em Urântia, carne, não poderia se casar na Terra pelo simples fato de que se ele se casasse com uma filha criador, uma filha evolucionária, um ser evolucionário, essa filha teria uma influência do Criador e assim que ela saísse da vida mortal, ela continuaria a sua ascensão. E quando você tem um vínculo matrimonial aqui na Terra, esse vínculo pode prosseguir para o resto da sua vida. A minha esposa, ela pode se tornar uma amiga minha no compartilhamento da criação ou de qualquer outro tipo de plano que o universo tenha para nós, lá na frente. Então Jesus, ele não podia ter vínculo matrimonial, seja como um filho material, que ele foi como um Adão sozinho, sem Eva. Depois, quando ele cumpriu a missão dele de outorga, ele saiu. E aí sim, veio dois filhos materiais, um Adão e uma Eva, e cobriu o lugar dele. E da mesma forma, ele não pode ser um filho humano, um filho mortal, casado. Ele não podia casar, porque ele já era um ser casado. Quando ele saísse daqui, ele não podia ter vínculo matrimonial, porque ele já tinha a sua esposa. E sim, meus irmãos, a monogamia, mesmo para os seres celestiais, que tem esse vínculo, como Jesus, não estou falando de anjo aqui não, pelo amor de Deus, estou falando de Jesus. Filho criador, ministro é espírito materno, ok? Eles foram criados para serem juntos, para serem companheiros, para construírem uma grande família juntos. Se restou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Mas é como eu sempre falo, eu não vou ficar de meio termo. Se eu vejo que é, eu vou dizer que é. Está escrito no livro de Orantia? Eu não tenho porque dar a voltinha. Só fiz isso para esclarecer, para não ter qualquer meio de dúvida. Está no livro de Orantia? Está certo. Ah, mas você colocou lá Jesus, esposa de Jesus. É óbvio, gente. Se eu estou propagando o livro de Orantia, eu tenho que dar ênfase a palavras que o povo procura. O povo que principalmente não conhece o livro de Orantia. Porque eu já avisei, se eu estivesse fazendo vídeos para leitor do livro de Orantia, eu iria simplesmente fazer ali uns comentáriozinhos no Facebook e acabou. Eu sei onde o povo de Orantia está. Eu não estou fazendo vídeo para poder explicar o livro de Orantia ou para poder melhorar o meu intelecto espiritual e blá, blá, blá. Eu não estou divulgando o livro de Orantia para isso. Eu estou divulgando o livro de Orantia para que mais pessoas possam conhecê-lo. É simples assim. Eu minero os diamantes. Você vai lapidar? Lapidem. Mas eu acredito que quem lapida mais o diamante é o Espírito da Verdade. Então, se o Espírito da Verdade me instrui a falar Malvória, avisa que é esposa. Ponto. Eu vou avisar. Se eu tiver errado, lá eu pago o meu preço. Ok? Muito obrigado. Fique com Deus. Se gostou, deixe o seu like aqui. Compartilhe nas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no canal e acompanhar nossos próximos vídeos. Ok? Um abraço. Fique com Deus. e até o próximo.